A audiência pública foi realizada no auditório Antonieta de Barros, que ficou lotado. Participaram vereadores, prefeitos, deputados, representantes de associações comunitárias e de vários órgãos públicos estaduais e federais. O deputado João Amin, presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, coordenou os debates. Os terrenos de marinha foram criados ainda no século XIX. Desde 1831, a União cobra pela ocupação de áreas que ficam dentro da linha de pré-mar. O limite é marcado pelo nível médio da água na maré alta, avançando 33 metros para dentro de terrenos litorâneos. O limite também vale para terrenos próximos a rios, lagoas e mangues. O motivo da audiência pública foi debater a atualização da demarcação feita pela SPU, a Secretaria do Patrimônio da União, com base num decreto de 1946. Os cálculos transformam mais de 30 mil proprietários de imóveis de Florianópolis em poceiros e a União em nova proprietária. Eles não vão perder os imóveis, mas terão que pagar uma taxa anual de ocupação, que antes era restrita a menos de 10 mil imóveis na capital. Os donos desses imóveis questionam os critérios adotados pela Secretaria do Patrimônio da União para a nova demarcação. O estudo foi feito entre 2007 e 2014 para demarcar uma linha presumida da pré-mar em 94% da costa de Florianópolis, que ainda não era homologada. Por enquanto, a demarcação foi feita apenas na capital, mas a SPU adiantou que o trabalho já se estende a outros municípios litorâneos. O bairro Carianos de Florianópolis é uma das comunidades mais atingidas. Nós estimamos que tenham 1.330 propriedades atingidas. Podemos falar que são 1.330 famílias atingidas. Um terço do bairro Carianos é atingido pela suposta demarcação de marinha feita pela SPU, que na verdade é muito hilária, chega a ser às vezes até exótica, de tão agressiva que é com um bairro que não está de frente para o mar. O engenheiro cartógrafo Obede Pereira de Lima é oficial superior da Marinha reformado e veio do Rio Grande do Sul especialmente para audiência. Ele estuda há 30 anos os terrenos de marinha, já defendeu uma tese de doutorado sobre o tema e contesta os cálculos da SPU. A lei diz que a referência para a demarcação dos terrenos de marinha é uma linha de pré-amar média referida ao ano de 1831. A SPU não sabendo como chegar a essa linha pré-amar média do ano de 1831, ela calcula a média das máximas pré-amares e procura substituir a LPM de 1831 por essa linha média das máximas pré-amares. Isto é uma ilegalidade, a lei não permite isso. A taxa de ocupação dos terrenos de marinha varia de 2% a 5% do valor do imóvel. Quem deixa de pagar o tributo à SPU por três anos pode ter o direito de domínio cancelado. Mas moradores com renda mensal igual ou inferior a cinco salários mínimos são isentos. Os proprietários de imóveis atingidos pela medida do governo federal reclamam que terão apenas 10 dias para entrar com recurso após a notificação. Eles querem a disponibilização do estudo na internet. A superintendente do Patrimônio da União, Tereza Cristina Godinho Alves, explica que são oito volumes e ainda estão sendo digitalizados, mas que podem ser retirados no prédio da Secretaria. Ela defende os cálculos feitos pelos técnicos da União. Tem um corpo técnico que fez todo o estudo com elementos coletados, com a própria sociedade, com voos aéreos. Então tem todo um estudo técnico que seguiu o rito da lei. Quem tiver dúvidas pode comparecer à Secretaria? Sim. Nossos processos são públicos, transparentes, todos têm acesso ao processo administrativo. A realização da audiência já teve desdobramentos. O deputado João Amin conseguiu a adesão de vários parlamentares e protocolou o requerimento ao presidente da Assembleia para a criação da Frente Parlamentar em defesa dos proprietários de terrenos de marinha em Santa Catarina. Ao mesmo tempo, ele protocolou uma moção a ser encaminhada ao ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao superintendente da Secretaria do Patrimônio da União. No documento, o deputado manifesta preocupação e apela pela interrupção do processo de demarcação durante julgamento de recurso em favor dos proprietários de imóveis. O deputado ainda estuda a adoção de outras providências. Também vou entrar com uma ação popular para tentar barrar qualquer tributo novo a um novo cidadão e também ir ao Congresso Nacional pedir ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a votação do que estiver na Câmara com relação ao assunto. O último degrau dessa grande escadaria é a extinção desse tributo ridículo. Mas até lá a gente tem um longo caminho pela frente.